dos gêneros anófiles, aedes e culex, que também são importantes vetores de várias doenças humanas, como vocês podem imaginar, como malária, filarioses e algumas arboviroses. Eu, pelo trabalho, observando o trabalho dela, acredito desde o mestrado, doutorado, ela também tem desenvolvido algumas abordagens alternativas para diminuir o impacto ambiental do uso de alguns inseticidas e do manejo desses insetos. Então, por exemplo, introdução de machos estéreis na população, competição por poligamia e o uso de linhagens transgênicas. Bom, a Margareth, como eu disse para vocês, ela está no departamento de parasitologia, ela é graduada em ciências biológicas, tem mestrado e doutorado em bioquímica pela USP, fez a graduação na UNISA e tem dois pós-docs na Universidade da Califórnia, em Irvine. E, recentemente, em 2018, foi ganhadora do prêmio Cláudia, um prêmio que acontece, muitos de vocês já devem ter visto, mas é uma premiação, uma das mais importantes premiações para mulheres na América Latina. Então, eu gostaria que vocês se divertissem com a palestra da Margareth. Margareth, novamente, muito obrigada. Acho que nós teremos um tempo no final para fazer questões, mas, dependendo de como for, a gente pode ir mediando aqui a conversa, tá bom? Então, primeiro eu vou tentar aqui, ver como é que eu faço... Acho que você... Isso. Estão vendo a apresentação? Sim, a gente está vendo seus slides. Isso, está ótimo. Vou fazer uma coisa de cada vez. Pronto, entrou. Entrou, né? Entrou. Bom, então, primeiro eu gostaria muito de agradecer a indicação do meu nome. Quando eu escolhi a data, eu não percebi que era o primeiro, eu achei que já era baixo para frente, mas, enfim. Estou, assim, muito... Eu fico muito feliz em poder apresentar a minha linha de pesquisa, falar um pouquinho da minha trajetória, como é que foi isso. Outro dia eu até escutei, numa aula que eu dei de uma apresentação, que eu cheguei no Brasil com um projeto de ficção científica e mostrei que ele era possível, que ele era realidade. Então, assim, eu tenho várias impressões do meu projeto, mas eu acho que uma coisa que eu acho que, nesse momento, a gente tem que ser muito séria é fazer ciência de qualidade e ser séria. Eu acho que hoje a gente tem um debate muito grande sobre medicina, ciência, saúde, que está confundindo muito a cabeça das pessoas. Eu acho que é uma hora muito triste para a nossa área, de modo geral. Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o que eu penso, como eu cheguei lá e a minha ideia e qual é a ideia que eu tenho de poder ajudar no controle de doenças permitidas por mosquitos. Então, aqui. Eu não tenho muitas fotos de mosquitos transgênicos, então, aqui eu já trouxe para já elucidar como é que a gente sabe que um mosquito ficou transgênico ou não. Então, a gente tem que ter um marcador fenotípico. A gente tem um marcador molecular, mas se a gente usar um marcador molecular, a gente mata o experimento. Então, a gente tem que ter uma coisa visual que mostre para a gente que o gen, o nosso cassete foi incorporado, o nosso gen foi incorporado. Então, no meu laboratório, eu uso marcador de fluorescência nos olhos. Então, é um promotor que vai me gerar uma fluorescência nos olhos dos mosquitos. E eu uso dois tipos de fluorescência. A vermelha, então, aqui a gente tem uma larva com os olhos fluorescentes. Aqui é uma larva em uma imagem maior, com os olhos verdes. E aqui, um adulto que também, como ele tem os olhos compostos maiores, então, você tem uma fluorescência um pouco maior. Lembrando que, por que a gente usa esses marcadores e eu escolhi os olhos? Porque você tem, no próprio corpo das larvas e dos adultos, você tem uma fluorescência intrínseca. Então, eu tenho que saber diferenciar a fluorescência, por exemplo, aqui no Tóra. E eu uso o marcador. Eu vou me tirar um cochilinho depois da aula. Alguém está com o microfone aberto. Mas, enfim. Então, a minha ideia toda se baseia, ela não se baseia, mas esse gráfico, ele mostra muito bem o que acontece com a doença. Então, aqui estão métodos convencionais que foram feitos em Singapura. Singapura tem uma condição muito específica que não reflete o que acontece fora de Singapura. Mas o que eles conseguiram fazer? Nos anos 60, eles conseguiram diminuir a população de mosquitos, mas não houve erradicação. Houve, sim, o que a gente fala, uma diminuição significativa no número de mosquitos. Então, a população ficou abaixo do que se chama índice de transmissão vetorial. Então, se esperava que esses mosquitos estariam em baixa quantidade na cidade, aonde você não conseguiria mais transmissão do vírus. E o que acabou acontecendo foi que teve uma explosão de casos de bens. nós temos que olhar que aqui são 35 anos de dados. Então, existem várias coisas acontecendo nesse estudo. Então, se a gente olhar nos anos 60, você tem números muito baixos de casos, mas você também tem muita subnotificação da doença. Então, não era tão baixa assim. A gente sabe que existe uma subnotificação. Então, a gente já prevê que poderia ter uma subnotificação aqui. Mas, sim, durante 10 anos, 12 anos, onde você teve uma baixa de músculo, você teve, sim, um reflexo na transmissão de dengue. E, depois, você teve uma outra condição epidemiológica, aonde todas essas pessoas, os humanos, mudaram de faixa de idade, muitos envelheceram, morreram, as crianças viraram adultas. e você encontrou um país agora, Singapur, uma cidade, aonde os humanos nunca tinham tido contato com arbovirose. Então, é o que a gente chama de país naível. Entrou um vírus novo. Entrou uma epidemia nova, onde encontrou uma população completamente suscetível. Hoje, a gente tem exemplo do que é encontrar um mundo de humanos suscetíveis. Covid. Encontrou um mundo suscetível. Daqui para frente, depois que tiver, todo mundo que tiver que morrer, morreu, todo mundo que foi vacinado, todo mundo que nasceu já teve contato com o vírus, vai ter o que nós chamamos, que tem a epidemia do H1N1. Então, é exatamente a mesma situação. Você vai começar a diminuir. Então, a gente pode ter exemplos do que aconteceu com o Zika, que tivemos uma grande epidemia num país naíve, num mundo naíve, onde começou um vírus novo e aí você tem depois uma diminuição. Mas o que aconteceu? Olhando agora no aspecto mosquito, quando nós estávamos nessa situação de grande população de mosquitos, o número de mosquitos infectados dentro da população era de um a cada 10 mil mosquitos. Um estariam transmitido. Quando nós chegamos nessa condição aqui dos anos 90, 2000, 7% dos mosquitos estão infectados. E aí o que você diz? Muitos mosquitos, poucos infectados, poucos mosquitos, todos infectados. Então, o que mostra para a gente? Diminuir população do mosquito não resolve. O que você precisa? Ou você precisa ter uma ação de eliminação, erradicação da espécie, o que é viável? Não sei, não. Eu diria que não. Quando eu digo a erradicação da espécie, a eliminação da espécie, do mundo, não adianta você eliminar de um lugar porque ela vai ser reintroduzida como uma condição no Brasil. Então, vocês são um grupo muito mais ecológico do que eu, eu sou uma bióloga arquiteta, que desenha produto, então, vocês entendem o que eu estou falando. quer dizer, do ponto de vista ecológico, erradicar uma espécie não é uma coisa simples de ser feita. Por mais que a gente tente erradicar uma espécie nociva, será que ela é nociva? Será que ela não tem um papel dentro da ecologia? Será que ela não faz parte de alguma coisa? O mosquito está aí desde a época dos dinossauros. Então, ela tem um nicho qualquer, certo? Mas, enfim, então, baseado nesse gráfico, me mostra muitas coisas acontecendo. Então, o que que acontece? Então, vamos falar agora de controles de mosquitos, o que que nós temos, o que já se sabia, o que que tem de novidade. Então, quando a gente olha um gráfico como esse, para vocês terem uma ideia, é muito mais fácil, desculpa, vou ter, é muito mais fácil você convencer uma população que a vacina vai resolver o problema da dengue, por exemplo, eu vou usar muita palavra dengue, mas, quando eu quero dizer dengue, dengue, zika, chikungunya, arbovirose, no modo geral, é muito mais fácil de se convencer, olha, vou desenvolver uma vacina e vou proteger a população, do que explicar e a população entender este slide. Isso é um controle integrado. O que que é um controle integrado? Você tem que olhar o mosquito agora, ele não é um vírus, ele não é uma bactéria, ele é um ser vírus, ele tem todo um comportamento, ele tem todo um estudo, então, e ele tem uma adaptação ao mundo e ele está aí para sobreviver. Então, o que que a gente tem? Primeiro, tem que entender o mosquito. Ele está, o Aedes aegypti, então, agora nós estamos falando só de Aedes aegypti, ele tem o tipo de criadouro correto onde ele vai procurar, ele vai colocar os seus ovos, ele tem como se alimentar dos humanos, ele tem adaptações fantásticas. Então, a gente olha o mosquito como uma guerra. E aí, nós temos que desenvolver múltiplas armas para a gente conseguir chegar nessa guerra. e por quê? Então, a gente ouve muito isso, a responsabilidade da população, a população que tem o criadouro dentro de casa. Não é tão simples tirar todos os criadouros de mosquito, mesmo que seja numa cidade ideal. Imagina uma cidade onde você tem casas perfeitas, teladas, teladas, com perfeitas condições para não ter criadouro de mosquito. Basta uma chuva, um mosquito, um papel de bala, ele nasce. Então, não existe, não existe como você ter uma casa, uma cidade perfeita para não ter mosquito. Ela está completamente associada com o homem. Então, você tem uma responsabilidade da comunidade, a comunidade teria que ter uma educação melhor para conseguir ajudar no combate. mas o que a gente tem de mestre dos clássicos? Os controles mecânicos, os controles químicos, e aqui você, eu vou primeiro exemplificar os clássicos, o controle mecânico, os químicos que atacam tanto os adultos quanto as larvas, e o que tem de novo dentro dessa estrutura. Então, quando a gente fala em controle mecânico, todas as ações, colocar tela, colocar mosquiteiro, tudo que você impeça o mosquito de chegar e ter contato com o humano para tirar o sangue do humano. Então, aquele clássico, todo mundo já ouviu falar em todas as campanhas, o pneu é problemático, o vaso de planta, não deixar brinquedo no quintal, acumulando água, tem todos os cartazes, campanhas, ninguém dá mais bola para isso. Controle químico, que é o que é usado. Esse fumacê não é o usado para a Aedes aegypti, o Aedes aegypti vive dentro da casa. Então, controle químico, além de ser um controle químico, que não é uma coisa ideal, é, sim, tóxico, o agente de saúde que lida com esse controle usa esse tipo de EPI. Então, sim, é um controle, é um agente químico, é a mesma coisa, falar em insetos, se é contra inseto, é insetido, é tudo igual, está certo? É problemático, você é invasivo, porque se ele vive dentro da casa, onde tem que ter aborritação? Dentro da sua casa. Então, não é todo mundo que abre a porte para um agente de saúde para entrar na sua casa e jogar um monte de insetido na sua casa. ninguém deixa. É muito difícil fazer isso. Quando que ele é usado? Quando você tem um foco grande de transmissão de uma árvore virosa, você tenta matar as fêmeas adultas que estão transmitindo. Então, ele é usado em condições muito, muito específicas hoje, porque tem toda uma dinâmica que não é fácil de você conseguir lidar com isso. O que temos hoje no Brasil? Caixas d'água de fundo de quintal. Esse tipo de caixa d'água, ela não adianta você desenvolver tampa para essa caixa d'água. Os moradores não usam as tampas, eles usam as tampas para fazer cortina, por exemplo, que são lona. Então, você distribui, quando você chega lá, a caixa d'água está aberta e a cortina, e o cara ganhou uma cortina nova na casa dele. Então, não funciona. Esse tipo de contenção é tratado com larvicida químico. Em alguns lugares existe algum larvicida biológico, mas existe muito, sim, o larvicida químico. É considerado uma caixa d'água de água suja. É água que eles usam para tomar banho, para lavar roupa. Então, a água de bebê, essa sim, é armazenada em condições melhores. Você não encontra tanta larva nesse tipo de caixa d'água. Enfim, mas não existe controle. Então, por exemplo, esse tipo de larva de caixa d'água, ela foi associada aos meus projetos na Bahia, que eu vou comentar um pouco mais para frente, onde você tinha mosquito o ano inteiro num lugar que é quase que deserto. Ah, não chove, chove seis vezes por ano, e você tinha mosquito o ano inteiro devido à falta de água. Pela falta d'água, você tinha muitos mosquitos durante o ano inteiro. Certo? Existe aqui, a inovação é a armadilha dispersora. O que é essa armadilha dispersora? Baseada em comportamento de mosquito. Então, agora, nós mudamos o tipo de enfoque que é dado. Então, um é você, homem, atacando com agentes químicos, criadouro, borrifando parede, jogando inseticida, é uma ação ativa, né? Aí, o que você faz? Conhecendo o mosquito, você consegue criar técnicas ou metodologias baseadas no comportamento do mosquito. Então, qual é o comportamento do mosquito? A fêmea do Aedes aegypti, ela não despeja seus ovos em um único criadouro. Como os criadouros são pequenos, pequenas coleções de água, ela deposita um pouquinho em cada tipo de criadouro que ela encontra. Com isso, foi desenvolvido uma armadilha dispersora. O que que ela é dispersora? Existe um produto químico, que é o piriptoxipen, que ela tem uma partícula tão infinitamente pequena, tão leve, ela é especial para esse intestino, que é químico, aonde? E ele é larvicida, ele só mata a larga, ele não mata o adulto. Então, com isso, a fêmea, na hora que ele coloca os ovos nessa armadilha, ela se suja de piriptoxipen. E aí, ela vai para uma armadilha comum, onde pode ter uma pocinha de água, pode ter uma garrafa pet, e ela leva a contaminação do larvicida para esses criadores naturais. Com isso, você contamina os criadores, você faz com que o mosquito contamine e leve o insetida para os diversos criadores. Ela dispersa o insetida para você. e com isso você consegue diminuir a população de mosquitos, porque você atinge diferentes criadores. São técnicas que estão sendo testadas e utilizadas no Brasil. Uma técnica que é usada parcialmente no Brasil é o controle biológico, onde você usa peixes, que são peixes que comem larvas, infestívoros, e que você consegue colocar. Isso é uma técnica bastante utilizada na Ásia, onde você encontra muitos vasos de plantas ornamentais na entrada das casas, e esses vasos são todos, a prefeitura distribui os peixes. Então, sempre tem os peixes dentro desses vasos como parte do controle integrado. Aqui no Brasil, o peixe é quase zero utilizado, ele não é utilizado. Basicamente, ele não é utilizado. existe, por exemplo, a ideia de usar um inseto que come a larva do Aedin, então, é o toxidínse, mas que isso é uma coisa, é uma característica, mas nunca se levou além dessa informação, então, nunca ninguém foi pensado em fazer uma biofábrica, por exemplo, do outro inseto para você liberar e ele poder comer as larvas do Aedes aegypti, mas isso não foi feito. E tem o BTI, como eu falei, que é um bacilo que tem as características de... Ele é assim, ele não foi transformado, ele não é transgênico, ele é um bacilo onde ele tem... Ele cristaliza três, quatro proteínas na forma de cristal e quando a Aedes aegypti come essa bactéria, esses cristais desintegram o trato digestivo, matando a larga. Não é o BTI das plantas, as plantas transgênicas, o que eles usam? Eles usam, como eu falei, são quatro toxinas, existem outras formas de toxinas, acho que são seis, oito, existe uma variação dependendo da espécie e aí as plantas transgênicas, eles produzem uma das toxinas, não é o BTI como é usado no Aedes aegypti. Existem outros, aqui são alguns exemplos, e aí existe, baseado nessas técnicas, o que a gente chama de captura massiva. Então aqui existem diferentes armadilhas que coletam ovos, que são as ovitrapes, e as armadilhas que coletam os adultos, que eu pus a BG Sentinel, que eu considero uma das melhores armadilhas. Como é que ela é baseada? Ela tem um ventilador dentro, aonde ela, a seta vermelha, então o ventilador joga o ar para fora e puxa o mosquito por esse funil. O que ele joga aqui fora? Cheiro de pele humana. Então ele emite o cheiro da pele humana. Então a fêmea vem para picar, e aí ela é capturada pelo vácuo do ventilador invertido. Então é uma armadilha bastante interessante, ela funciona muito bem, funciona muito bem para os experimentos, mas você pode fazer pilotos aonde você usa a captura em massa. E o que é a captura em massa? Não é uma armadilha que custa 300 euros cada uma. E o Lurie, que é aqui dentro, que é o cheiro de pele humana, dura um mês. Você usa a versão Tupiniquim, que é a garrafa PET. O que é a versão Tupiniquim? Você chega numa comunidade onde tem muito mosquito, você faz com que a comunidade traga as garrafas PET, a comunidade tem que entender como é que funciona. Por quê? Tem que ter 95% de cobertura. O que significa isso? Numa área de 100 casos, 95 casos tem que ter duas armadilhas. É a técnica inundativa. E aí o que você faz? Você corta a garrafa PET, inverte, faz um funil, preenche de água, coloca aqui pastilha de BTI, lembra do controle biológico que eu falei? A larva vai morrer. e gruda com uma fita adesiva. O que a dona da casa tem que fazer? Tomar conta da armadilha e manter a quantidade de água suficiente para ela não virar, para ela não virar. Então, ela toma conta da armadilha. Ela fica fixa, debaixo do tanque, debaixo da pia da cozinha, é fixa. E o que acontece aqui? Enche de mosquito para pôr ovo, o mosquito não consegue sair porque é um funil, ele entra e não sai, certo? O escape é muito baixo, todos os ovos que são colocados aqui são mortos. Então, com isso, 95% das casas capturando ovo e matando é uma grande coleta de ovos. Então, você diminui a população de mosquitos fazendo isso. Isso é um trabalho que é feito junto às comunidades em algumas localidades do Brasil. Ele é um trabalho difícil porque se você abandonar o trabalho e não recolher as armadilhas, ele virou um criador. Então, é entre você tem que confiar que a pessoa que está participando do projeto vai entender que se ele for abandonado, isso é uma arma. É o contrário, ela vira um criador. Então, tem que tomar muito cuidado aonde estão aplicadas esse tipo de projeto, infelizmente. E agora, eu vou falar. Então, eu falei basicamente de todos os tipos, lembrando que sempre o ponto central é a educação, aonde, quando você educa a população, a população responde você. né? Então, faz parte disso. E agora, eu vou falar da técnica que é a supressão de população, tá? Como é que funciona a supressão de população? Você cria, de alguma maneira, uma população de mosquito modificada, aonde ela vai ser introduzida numa população natural e isso suprime, vai matar essa população natural, mas sempre sobra o residual, tá? Com esse residual, você vai fazer a modificação da população, tá? Falando em só em supressão, primeira parte da apresentação, você tem três tipos de técnicas, nós vamos entender por que são essas técnicas, todas elas levam a um máximo estéreo, quando você faz esse tipo de introdução, você suprime o máximo selvagem, então é sempre uma grande quantidade do estéreo para cada selvagem da população, tá? É uma técnica massiva, você vai introduzir muito macho daquele modificado que você quer para a fêmea não ter escolha, né? Então, com isso, você promove a diminuição da população. Qual a diferença dessas técnicas? Então, como é que a gente começa com isso? a técnica de inseto clássico que é usada para a agricultura bastante, tá? Você cria os machos, irradia no momento da pulpa, que é quando está montando as gônadas, então você deixa esse animal estéreo, você consegue liberar, então, na agricultura, helicóptero, avião, picape, drone, na agricultura isso funciona muito bem, na cidade drone e helicóptero já é mais questionável, né? Não é bem assim, mas basicamente é um controle de natalidade, você faz a produção em massa, faz a separação do sexo, a esterilização, o transporte, a liberação e você vai, como eles são, eles são estéreis, nunca vai ter a prós, tá? existe uma outra técnica que é a técnica da volbáquia associada à supressão, então, se você tiver o macho infectado contra a fêmea não infectada, você não tem prólice, é uma histocompatibilidade, é uma coisa biológica, em compensação, se você introduzir a fêmea, o que acaba acontecendo, você tem uma troca da população, onde toda a população vai ficar infectada, a técnica não funciona mais, certo? Então, com isso, o que a gente usa? A gente usa uma dupla técnica, que é a incompatibilidade mais a esterilidade, e aí, qual é a diferença? Aqui, nós esterilizamos as fêmeas residuais durante a separação, então, se a gente pensar em termos de número, a diferença disso, quando você joga uma irradiação, se ela é muito forte, ele esterilizou o máximo, mas danificou um monte de pedaços de DNA dele, então, macho clássico, você teria que introduzir, por exemplo, mil massas, com a técnica, que é a incompatibilidade com esterilidade, você introduz 800 machos, porque o produto fica um pouquinho melhor, a gente tem que olhar agora o mosquito como um produto, o teu produto fica um pouquinho melhorado, tá? Em termos de produto final, e aí, quando chega no transgênico, que é a hora que agora eu vou trabalhar, que é a hora do meu projeto, você vai introduzir isso aqui, entendeu? Por quê? Porque não passou por esterilização nenhuma, e aí, durante o processo, você seleciona o que ficou com o fitness perfeito, comparado ao seu vácuo. Essa é a vantagem da transgênia. Certo? Então, eu fui envolvida, o primeiro projeto que eu fui envolvida foi o projeto em colaboração com uma empresa inglesa, que é a Oxitec, e eles dispuseram no mundo a linhagem OX513A transgênica para a gente desenvolver aqui no Brasil o projeto PAC, projeto aéreo transgênico, isso foi uma parceria da USP com a Mosca Média, a Mosca Média é uma biofábrica voltada para a técnica de macho estéreo da agricultura, de mosca da fruta, então, eles cederam um pedaço da biofábrica para fazer essa colaboração onde nós montamos a biofábrica de mosquitos, tá? Então, foi um projeto de aplicação, né? Eles saíam um pouco da bancada e foi para um piloto de aplicação, né? O que a gente chama de, seria a fase 3 do projeto da vacina, né? Então, como é que funciona essa linhagem? Então, aqui, basicamente, você tem, se a gente olhar o gênio, tá? Para ficar mais fácil da gente pensar, ele tem duas partes. Uma parte que é a sequência reguladora que vai dizer para ele, está na hora de eu ser expresso ou não, eu vou funcionar ou não, e a molécula que é efetora. Então, se é uma proteína, se é uma enzima, o que que é essa, ela vai ter um efeito, ela vai ser, sei lá, uma proteína neurotóxica, ela vai ser um, né? Então, é a molécula que vai ter um efeito, né? Nesse, nesse gênio, o que que a gente fez? A gente criou um fator de transcrição de bactéria. Então, a construção dele é um promotor, você tem um promotor mínimo que cria o promotor, o fator de transcrição, que se autoativa. Nesta condição, depois de um tempo, a larva vai se entupir de proteína por célula, na célula, tá? Ela vai se encher, é um monte de fatores de transcrição que não vai para lugar nenhum, e aí ela entra em colapso e morre, tá? E aí, se todo mundo morre, como é que a gente faz para criar no laboratório? A gente usa um antigo, que é a tetraciclina. A tetraciclina tem uma alta, o CTA tem uma alta afinidade pela tetraciclina, então a larva que cresce na presença da tetraciclina, ela sobrevive, está tudo desativado, e aí ela vive até a adulta. Chega na fase adulta, separa a marca de fêmea, e introduz o mar, tá? Para esse projeto, antes do início do projeto, a gente fez a consultação pública para a área escolhida, a área escolhida foi baseada em ter uma área próxima da mosca-média, que era em Juazeiro, Bahia, perto de Petrolina, então ali que foi a área escolhida, por facilidade de ter a mosca-média, então sempre foi feita a comunicação com a população, mais os reguladores, o CPM-Bio, para fazer isso, foi montada a biofábrica, então aqui são algumas fotos, isso aqui já está tudo publicado, tem um filme de como faz a produção dessa biofábrica, se alguém estiver interessado, passo a passo, aqui é o Gargalo, que é a separação macho-fêmea, onde a gente fazia uma caixa de água reutilizada, esse processo, porque gasta muita água, então desenvolvemos várias técnicas piloto da produção em massa, para vocês terem uma ideia, aqui é a produção de ovos, então cada linha dessa tem mais ou menos uma grama de ovo, o que corresponde a 80, para essa linhagem, 80 milhões de ovos, 80 mil ovos, desculpa, que vinha de uma caixa dessa, que foi feita, adaptada pelo pessoal da Mosca Média, que é um cano de esgoto, que foi cortado e foi feito usar os aros adaptados, e cada caixa dessa, quando tinha 1.800 sêmeas, se produzia 80 mil ovos por caixa, bastante trabalho, liberamos o mosquito, o que interessa a gente olhar, então interessa olhar esse mapa aqui, que é o mapa da vila, como um todo, foi liberado na área A, analisado toda a área, mas a área A, ela foi comparada para a decupressão, com essa pequena área aqui, foi analisado tudo, a gente sabe que o mosquito voa em torno de 200 metros, foi feita a marcação, recaptura do mosquito, para a gente saber qual era a razão de voo desses mosquitos, ou a fêmea que foi copulada, que pôs os seus ovos a 200 metros, ou o mar que foi liberado e voou a 200 metros, não tem como saber a diferença, mas, enfim, nós conseguimos suprimir a população de mosquitos, que era o que interessava para a gente. Fizemos um segundo projeto, onde a ideia era como é que a gente vai transportar 25 mil machos, que era a conta mínima, arrumamos essas caixas de plástico para poder fazer a distribuição das culpas, fazia um processo de nocaute desses mosquitos, abaixando a temperatura, overnight, as banheiras onde você fazia o transporte, isso chegava de carro a seis horas de viagem de carro, que era o segundo local de liberação, as culpas eram acondicionadas e a preparação para a liberação. A segunda fase, o que nós fizemos, nós fizemos uma cidade para a cidade de Jacobina, começamos numa ponte, em vez de fazer a cidade inteira, a ideia era começar numa ponta, liberando o bairro da frente, quando essa população atingisse de 80% a 90%, aumentaria a produção dessa, aumentando uma outra área aqui na frente e fazendo o processo que a gente fala que é o roll-on, que é o desenrolar do tapete. Então, você vai empurrando a população de mosquitos para você limpar da cidade. os dados, os nossos dados de redução batiam com os dados oficiais da Secretaria da Saúde, isso que, para a gente, foi bastante interessante. Então, aqui, o primeiro, também, estudamos o que acontece quando você para a liberação, então, a primeira liberação, a gente, era uma cidade, era aquele primeiro bairro onde você não isola muito bem o que foi reduzido do não reduzido, então, a volta rapidamente da população normal. A segunda, a segunda cidade, Jacobina, como a população, a liberação foi muito mais contínua, muito mais trabalhada, a comunicação com a população também tem uma influência grande nessa análise que a gente também não consegue separar, porque você conversa tanto com a população sobre o projeto que eles começam a melhorar as próprias casas, então, existe essa somatória de coisas que você não consegue separar, mas que, para a nossa surpresa, seis meses depois é que começou a voltar a população natural, então, mostrando que a técnica é bastante viável. mas o que a gente aprendeu com esse projeto? Que a gente precisa de um mosquito que só produz macho, a fêmea tem que morrer em algum momento, porque, para a produção da biofábrica, a separação macho-fêmea é loucura, para você pensar em um programa para um programa maior, essa separação é muito complicada. A outra coisa foi, a medida da Secretaria da Saúde é presença de larva, então, eles pediram, será que não tem como fazer um mosquito? Aonde? Não produz a larva, morre no ovo, tá? Isso foi, na época, uma demanda do Ministério, tá? E a diminuição no uso de tetroxiclina modificando o controle desses motores, tá? Então, o que nós fizemos? Existe, né? Então, aqui tem uma ideia, para vocês terem uma ideia, você tem uma produção da colônia, né? Onde você tem um custo e na hora que você vai comparar, separando larva e fêmea, larva e macho, desculpa, fêmea e macho, o custo da produção aumenta muito, aqui, se você tiver só uma produção de macho, você tem um custo bem menos elevado, tá? Então, isso também está publicado. Existem laboratórios estudando a transformação de fêmea e macho, que é a masculinização das fêmeas, ou matando, existe uma linhagem hoje da UCTEC que as fêmeas morrem, então, já melhorou muito o tipo de produção, tá? E, então, a esterilidade que foi encomenda do pessoal da Secretaria da Saúde, a ideia seria essa, então, sem antídoto você não tem ovos viáveis, com o antídoto você tem ovos viáveis, então, isso aqui seria a produção, isso daqui seria a colônia que é a produção dos ovos, tá? Então, como é que funcionaria isso? Então, lembra que eu falei? Vamos pensar no gene em duas partes, uma molécula que tem efeito e a parte do gene que é a sequência reguladora. Então, no mosquito, o que a gente queria? Um macho estéreo, aonde é o órgão que vai promover a esterilidade? A gônada. Então, fomos atrás de promotores de gônada, tá? Associamos, desmontamos, né? Criamos um laboratório, um promotor associado ao TTA, lembra, liga, desliga, TTO, o outro promotor com a molécula efetora, fator de transcrição ativa aqui, produz aqui, não tem esperma. Quando você tem a tetracicline, isso aqui está tudo desligado, você tem um esperma normal, tá? Não se preocupem na parte T, certo? Isso aqui demora um ano, às vezes, para a gente montar esse gene. Eu estou contando resumos de um ano, quatro anos, dependendo da construção, né? Mas, acredite, a gente consegue fazer, tá? Que é o que interessa para vocês nesse momento. Então, aqui, olha, um pouco mais detalhado. Como é que funciona? Você tem o marcador de óvulos, de óleo, um promotor, marcador fluorescente, olho vermelho, só isso que diz aqui, gene marcador. o outro gene. Então, beta-tubulina, promotor de espermatozoide. Então, o espermatozoide produz o fator de transcrição que se liga no promotor que ativa Michelob-X. Michelob-X é o matador, que é morte celular programada. certo? E aqui tem alguns reguladores, tá? Isso é o que eles falam de cassete de inserção. Tudo que está no braço, né, do amarelinho para o outro amarelinho é o elemento de transposição aonde recombina, cola e entra o cassete de inserção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho três genes. Um que marca o olho, diz para mim que a larva está transgênica. O outro, eu vou produzir um fator de transcrição no espermatozoide, beta-tubulina e CTA. Esse fator de transcrição vai ativar um promotor que expressa o ativador de apoptose, morte celular e tesoura mágica. Certo? É assim que funciona o gene. Esse é o Lego. Você tem que achar todos os pedaços para conseguir montar o gene. Certo? A gente consegue montar e aí a gente consegue fazer o diagnóstico molecular então isso aqui é basicamente só PCR mostrando das linhagens quais são os estágios larva, pulpa, macho, fêmea, quem tem transgênico e quem tem a beta-tubulina normal, que é o nosso marcador de espermatozoide. E aí nós temos a linhagem transgênica e aí a gente faz o ensaio de serenidade mostrando que algumas linhagens não funcionam porque depende do ponto de inserção mas algumas funcionam. Então temos marcas estéticas. Lembrando que nesse momento a linhagem transgênica funciona em genética mendeliana. Ela é um gene é um mosquito que tem um gene. Na hora que você cruza ele não tem o homozigoto. Você tem que tirar o homozigoto na genética clássica. tá? Então por isso que está 60% de homozigose com 80% de redução. Então nesse momento é uma genética mendeliana. Não tem dominância, não tem nada. Tá? Muito bem. Então já falamos de supressão. Então o que a gente fala de introdução gênica. Então lembra aquela população residual que sobra? essa população tem capacidade de transmitir o vírus. Então agora aqui a gente tem um pensamento. Tá? E o pensamento é o seguinte. Na dengue ou numa arbovirose você tem três pontos. Lembra que eu falei? Você tem o mosquito, você tem o humano e você tem o vírus. Se você atacar o mosquito nós já temos 60 anos de experiência que ataque de mosquito não eficiente não funciona. então a gente tem que atacar o vírus. E aí assim, cadê a vacina? Eu escuto da vacina de dengue há 60 anos. Eu tenho 60 anos. Eu tenho 63 anos. E a gente escuta de vacina de dengue desde a época de 1955. Se a gente for olhar os relatos. E se ela não saiu até hoje? Porque tem algum motivo que ela não vai sair. É assim que eu penso. Não é que eu sou contra a vacina. Muito pelo contrário. eu queria muito ter vacina. Já me vacinei de covid, já tomei duas doses. Estou super feliz. Mas continue no isolamento. Continue no isolamento. Mas enfim. Não é que eu sou contra. Eu acho que a gente tem outras alternativas. Então, no caso de mosquito, o que a gente imaginou? Não adianta eu ter mosquito. Então, com a minha experiência trabalhando com o modelo de malária, o que aconteceu? A gente conseguia criar um anticorpo dentro do mosquito que reconhecia o parasita e bloqueava 99% do parasita de chegar na glândula salivar. 1% eu trabalhava com malária de galinha. Então, transmitia para o pintinho de três dias. O que é um pintinho de três dias? É uma criança. O modelo camundongo é lindo, maravilhoso, mas você trabalha com adultos. Você não trabalha com criancinhas, que são as crianças que desenvolvem malária e morrem na água. Então, se a gente olhar esses dois modelos, eu tinha um mosquito que, o que acontecia? Ele bloqueava? Bloqueava. Mas ele tinha um período pré-patente da doença maior. O que é isso? Você tem isso. Então, você é ficado hoje, daqui seis dias o meu pintinho ficava doente. Quando eu usava as minhas linhagens transgênicas, os meus gênios multiplicados, ele ficava doente depois de 20 dias, depois de 30 dias. Você muda o inóculo que ele recebe. O parasita está lá dentro. E depois de um tempo que você desenvolve a doença. Ele é quase um assintomático para a doença. É um período pré-patente. Você mudou. E aí, a gente pensou, será que não tem como? Porque tem todo um sistema imune no mosquito que, quando ele come o sangue infectado, ele sabe que o sangue está infectado. Ele já ativa o sistema imune dele imediatamente. Então, se ele sabe que ele está infectado, será que a gente não tem algum marcador, alguma coisa? E aí surgiu a época onde você teve uma explosão de trabalho de imunologia procurando o fator que ativava o sistema imune, promotores, enfim, busca de sistema imune. Teve muitos estudos sobre isso, mas nós tivemos uma ideia, que é, e se eu matar o mosquito? Ele comeu o sangue infectado, ele morre, que é o modelo suicida. Então, o que é o nosso modelo suicida? É você ter uma população de mosquito, aquela população mais baixa, tá? Aonde você tem uma introdução gênica, tá? Que foi feita no laboratório, aonde, depois que teve o espalhamento desse gene, o mosquito que fica infectado morre. Por isso que a gente chamou de modelo suicida. E aí nós vamos olhar a interação de arbovírus com mosquito, com célula. Primeira coisa. Então, quando a gente foi ver o que aconteceu, o que destacou o genoma do mosquito pra gente? Uma protease. Por que um bicho tão pequeno tem que ter uma protease? E aí você vê que é um processo de regulação dele. Ele tem uma protease que depois que é formada, então, todas as setas superiores são proteases da própria célula, ou mamífera, ou mosquito, tá? São crivagens de interação parasita-ospedeira, então ele depende da célula-ospedeira pra se crivar, monta a proteína pra liberar pedaços regulatórios do vírus. E nós se atemos a essa proteína, o capsídeo, tá? Que é uma proteína onde vai formar o vírus, a partícula viral. O que nós fizemos? Nós pegamos um promotor onde todas as células, porque todo o corpo do mosquito, o mosquito tem duas infecções, ele tem a primeira que entra no trato digestivo e aí ele tem a amplificação que chega na glândula salivária, tá? É um período que leva de 7 a 14 dias dependendo de quanto vírus ele come no início, certo? Então ele também tem um período intrínseco, né? Da doença onde ele não consegue transmitir, ele tá replicando o vírus dentro dele. Então nós pegamos um promotor que todas as células produzem, todas as células que vão ficar infectadas e aí nós pegamos o fício de clivagem que é o RR-SAL que responderia como capsídeo do vírus. Como tudo isso acontece no retículo endoplasmático, pusemos uma proteína de fusão de retículo endoplasmático de mosquito, tá? Que é um complexo de translocação de proteína, colocamos a miclob, que a gente já conversou antes, que mata a célula de mosquito e montamos um sistema letal, tá? Então como é que funcionaria? Nós temos um gene que todo mundo expressa, a proteína fica ancorada no retículo endoplasmático. Quando você tem contato com dengue, dengue reconhece o sítio de clivagem, libera a proteína, se for naquele primeiro momento você pode até não ter partícula viral e se for num segundo momento o mosquito morre, por quê? Porque você vai ter morte celular programada em todo o corpo do mosquito, tá? Então essa era a ideia, tá? Fizemos os controles em cultura de célula onde você tem o nosso gene marcador no retículo endoplasmático, aqui é um marcador de retículo endoplasmático, tem uma célula com um marcador controle que é espalhamento de citoplasma, o nosso está associado a retículo, quando coloca vírus três dias ou seis dias você vê nitidamente que o marcador fluorescente está se espalhando na célula como se ele estivesse sendo clivado e ele está sendo liberado dentro da célula, tá? Então aparentemente o sistema está funcionando, fizemos as linhagens transgênicas, aqui de novo, são, é o diagnóstico molecular, desculpa, é o diagnóstico molecular, né, das linhagens e o mais interessante é o desafio. Então nós tivemos uma linhagem, não funcionou 100% do jeito que a gente queria, nós estamos refazendo a molécula que mata o mosquito, então com uma outra ideia, então nós tivemos na linhagem X aonde você teve um ligeiro, uma ligeira diminuição de vírus e aí você pode dizer que ele vive um pouquinho mais, mas não tão, você joga estatística isso, não mostra que funcionou muito bem, mas nós tivemos uma linhagem que estatisticamente morre mais do que o controle e ela tem mais vírus. Então tivemos que forçar, então tivemos uma, né, você vê que uma linhagem que aumentou a quantidade de vírus, teve mais que vagem e aí talvez a Michelob tenha trabalhado um pouco melhor. Enquanto a gente estava fazendo esse experimento, saiu um artigo mostrando que você tem resíduos de aminoácidos nas pontas de Michelob, ela não funciona muito bem. Então voltamos para a bancada, estamos modificando a molécula efetora. Então o sistema aparentemente está funcionando, mas a gente vai ter que ter um matador mais forte. Então a gente está mudando agora, está pondo um neurotóxico que é para pegar a célula nervosa do mosquito e ele já morre, tá? Essa é a ideia. Então, próximos capítulos. E aí a ideia é, quando você fala em introdução gênica, você faz uma super biofábrica, você trabalha com uma quantidade enorme de mosquito para não dar chance da fêmea te localizar o seu vácuo. Quando você trabalha com introdução gênica, a ideia é um pouco diferente, ela é baseada muito no que aconteceu com o elemento P de drosófila, que foi um elemento que acabou sendo propagado pela, não foi criação de laboratório, foi um estudo que foi feito, foi observado, então, como é que funcionou esse elemento de transposição, é o início do estudo de elementos de transposição. E todas as drosófila do mundo, depois de dez anos, todas elas tinham elemento P. Então, a ideia é que, mesmo que você coloque poucos mosquitos, então, aí que cria o tão falado e assustador gene drive. o gene drive é o que vai, deveria levar, você coloca três, quatro mosquitos, toda a população rapidamente vai pegar o seu gene introduzido. Tá? E aí é como você fazer a dominância do seu gene entrar na população. Certo? Isso é bastante controverso, não é uma coisa simples, não existem linhagens, existem estudos de laboratório, existem guias de níveis de segurança, dependendo de como você faz o seu gene drive, existe toda um nível de segurança para fazer isso. Mas o que acontece? Atualmente, se você coloca esse mosquito, ele vai desaparecer, entendeu? Então, mas o que você quer? Você quer dar algum tipo de vantagem. Então, o que a gente pensou? A gente quer se livrar do natural. E por que que a gente precisa se livrar do natural? A velocidade aonde você combate o vírus, você não pode deixar ele sofrer mutações para você perder a sua metodologia, você está indo contra o vírus. Você não pode esperar 10 anos que o vírus se replique e não se adapte ao seu sistema. Você tem que fazer com que isso funcione mais fácil. Então, você, eliminando o selvagem, você consegue fazer uma velocidade de introdução mais rápida. Ele não é o gene drive, mas ele é um processo para você introduzir mais rapidamente, associado ao gene drive. Então, o que a gente pensou? Se a gente quer se livrar do natural, a gente pode usar supressão e introdução ao mesmo tempo. Matar o selvagem, mas a gente mata a nossa introdução da mesma maneira. Então, o que a gente criou? Criou um sistema de resgate. Então, lembra quando eu falei desse gene? Onde você tinha dessa maneira e você tinha um antídoto? Isso não veio da química, isso veio da bactéria. Onde você tem uma proteína receptora que regula a expressão desse operon. Certo? Então, o que nós fizemos? Nós recuperamos a proteína, fizemos uma linhagem onde você cruza com uma linhagem que tem o fator de transcrição com o sistema de regulação. Você tira a tetraciclina, você coloca a proteína reguladora no sistema por cópia. Tá? E aí, com isso, a gente criou essa linhagem e aí, o que nós testamos? Com a linhagem da Oxitec, tem tetraciclina? Todo mundo morre. Com a tetraciclina, todo mundo sobrevive. Quando a gente copula com o nosso macho, você consegue recuperar o fenótipo. Então, com isso, você consegue. Fizemos também com a linhagem massa estéreo, essa linhagem, como eu falei, não está homozigótica, então, ela tem mais dispersão, mas ela também funciona. Aqui, por introdução via fêmea, tá? É outro tipo de introdução, via massa. Enfim, então, o que a gente consegue? Agora, com essa visão, você consegue desenvolver os produtos biotecnológicos nos mosquitos, você tem que olhar o mosquito como um produto, aonde você tem o mosquito que mata o vírus e você tem a supressão. Então, você tem macréis, suprimindo, você pode ter a introdução higiênica e você tem a supressão associada a introdução higiênica, fazendo com que o vírus, com que essa população se espalhe mais rapidamente, não tendo a seleção de mutantes virais, né? Porque a nossa ideia é que você não pode ter a seleção de mutantes virais porque você quebra a técnica, né? E é isso. Acho que é isso. Não sei se eu falei rápido demais. Se vocês querem que eu volte em alguma coisa mais técnica, é um monte de informação. Lembrando que o modelo suicida foram quatro anos que nós levamos para achar os legos, né? Para achar os legos. Ok. Muito obrigado, Margareth. Fantástica a palestra. Muito obrigado. E, pessoal, acho que temos tempo para perguntas. na queixa. Eu tenho uma. Eu tenho. Eu também tenho uma. Os alunos primeiro. Os alunos primeiro. É. Até os alunos especialmente convidados. Vai, Thay, faz uma pergunta, então. Começa aí. Muito obrigado pela palestra. Muito... Mas uma coisa bem diferente do que eu costumo estudar. mas eu acho uma oportunidade muito boa para mim para eu tirar uma dúvida que vem me enchendo o saco há muito tempo. Que é quais os principais desafios que a gente tem que a gente não consegue uma vacina contra a DEM? O vírus é muito complicado, né? Porque que... Quer dizer, a gente já está falando, está testando o Covid. Olha o que a gente tem de informação da Covid. a Dengue, ela... Não é que ela muta tanto, mas o que acontece? Ela engana o sistema imunológico. Ela engana até o mosquito. Você tem, por exemplo, coisas, genes que são criados para mosquitos, alguns genes, né? Onde você tem o mesmo tipo de resposta da vacina. A2 e A4 tem baixo efeito. E são as que mais transmitem doença. não, você não tem o domínio. Você sabe muito do vírus. É que nem o parasita da malária. A malária tem 60 anos de tentativa de vacina e também não sabe. Também não sabe. Por quê? Você tem uma população que foi exposta a parasita, abaixo parasita, mas foi exposta que é o parasita atenuado, isso funciona muito melhor do que qualquer vacina. E ela é inviável para você fazer vacina. Então, é assim, o que tem de errado? Eu, sei lá, eu sou bióloga, eu falo que eu sou arquiteta. Os meus amigos biólogos quase me madram, biólogos não tem nada, né? Eu sou uma arquiteta, claro. Porque eu olho o mosquito como um produto biotecário, eu olho como se fosse uma levedura hoje, como se fosse o vírus de Newcastle que o Butantan está fazendo a vacina. É exatamente assim que eu olho. Lógico, sabendo que ele tem a cidade como foco dele. Eu não trabalho com mosquito de malária. Eu não sei se eu acho que, por exemplo, transgênito de malária funciona. A ecologia dele é muito diferente. do Aedes aegypti, é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti se faz criador dentro do poste. Como é que você combate poste? Você pode subir um poste da rua? Ele vive na calha, ele vive, assim, o que que funciona? Os lugares que funcionam é jogar BTI de helicóptero. Então, a Flórida usa o BTI de helicóptero, porque é tudo baixinho. Então, eles pegam esses criadores depois da chuva, que ficam empoçados, que o agente não tem como a gente encontrar. No nosso caso, a gente fala, tá bom, e se o mosquito se encontra? Muito bem. O macho está lá só para copular, ele nem come. Ele come assim. Então, a gente sabe que na cidade funciona muito bem. não é geral para tudo. Não é geral para tudo. Entendi. Obrigadão. Nada. Guilherme? Oi, muito obrigado pela palestra também. O tema é completamente diferente do que eu trabalho, mas eu achei bem interessante. Obrigado mesmo. A minha pergunta, se tem alguma comparação, assim, mesmo que tentativa, assim, agora, de custos que um programa desse tem comparado com os métodos tradicionais, mas, assim, eu falo sem contar todo o custo de pesquisa prévia para se implantar nessa técnica, a partir do momento que você escolher alguma coisa. Eu não sei fazer o custo da linhagem. Por exemplo, o pessoal da Ocitec dizia que uma linhagem saia na época 50 mil dólares para você obter a linhagem. O que eu te digo? É mais ou menos isso mesmo que sai, 50 mil dólares para você desenhar um plasmídeo, sintetizar, assim que surgiu um plasmídeo, hoje sai 2 mil dólares, é baratíssimo, não é uma coisa do outro mundo. A microinjeção, você tem que sentar e injetar embrião por embrião, é uma técnica, tem que ir lá. O sistema liga-desliga, o touch-on, você precisa ter umas 20 linhagens independentes para você funcionar o sistema. Ele não é tão... Isso que eu estou te falando é pesquisa, laboratório. Então, colocando os anos de custo, a seleção, o tempo que usa os equipamentos, etc., ele sai em torno de 50 mil dólares. O meu projeto saiu 7 milhões e meio, tudo. Eu não tive que pagar o terreno. O terreno já estava lá. Então, o galpão que foi construído para mim, ele já tinha chão e parede. Só precisou adaptar. Então, a construção foi muito barata. Mas ele saiu 7 milhões. Foi um projeto que começou em 2000 e a elaboração, levou um ano, um ano e meio até você fazer toda a estrutura, a consulta, entrar na CTNV, importação, documentação. Ele começou final de 2008, 2019 e terminou em 2016. Então, teve uma parte que não teve custo, óbvio, que toda a elaboração foi home office. Era encontro na hora do almoço, quando passava em São Paulo para ter reunião, para ter não sei o quê, o outro passava no congresso, encontrava no aeroporto, encontrava onde der. E o resto era internet. Então, a gente fez o custo lá embaixo, não é custo de empresa. se você perguntar hoje quanto custa o da UCSEC, é o dobro, porque é empresa. Agora, as pessoas estão contra, eu não sou contra empresa, eu faço academia, mas eu não sou contra empresa. Veja o custo das vacinas. A gente ouviu na época desse projeto que o custo da vacina da dengue da Sanofi, que hoje ela é recomendada só para quem teve dengue, eu nunca vi um negócio desse, é uma vacina recomendada só para quem teve dengue. você já teve dengue, você toma vacina, se você não teve, não toma, porque não dá certo. Então, custou 32 mil euros. É caro, é um projeto caro, a biofábrica, é cara, não é barato. Mas adianta ficar jogando exercida no criador? Entendeu? Adianta ficar continuando virando um pratinho de planta? É isso? É isso que funciona? Isso não funciona. Eu dou graças a Deus que eu moro no oitavo andar, porque até eu não sei se eu teria uma casa tão limpa, por exemplo, todos os ralos, todas as calhas, eu não sei se eu teria tudo em ordem. E eu trabalhando com isso. A gente tenta, mas não é assim que funciona. entendeu? A gente sabe que não é assim que funciona. Sim. Né? Muito obrigado. Nada. Carla? Oi, Margarete. Boa tarde. Obrigada pela palestra. Eu tenho duas dúvidas. A primeira seria mais quando você falou daquela, o tempo que tem que ser uma coisa rápida para esse tempo não se alongar muito e você perder a mutação de interesse que você mesma criou, né? Eu queria saber mais ou menos pelo que eu indigí são de seis ou dois meses que a população volta a se restabelecer, pelo que vocês viram, mas seria uma quantidade de gerações de mais ou menos quantos? Não, aí é a introdução gênica. Ah, tá. E quando você para de usar a esterilidade do mato, então em quanto tempo ela volta ao natural. Ali foi, num programa como esse, você não para nunca, você diminui, você mantém a relação. Então quando é supressão você mantém a relação. Se 50 para 1 é a relação boa, você mantém 50 para 1 ou 10 para 1 ou 20 para 1 e aí depende da competitividade do macho que você está produzindo. A gente já viu que quando ele é transgênico, não é todo transgênico, a do nosso era bem baixa a competitividade, a gente teve que liberar muito macho. Quando a gente gerou a competitividade, a gente sempre achou que fosse maior. Quando gerou os dados, ela era bem baixa. Ele não era o melhor produto, ele era o primeiro produto a ser testado. Tá? Então a gente tem que olhar dessa maneira. Na supressão, é bom porque você lida com o número. Então assim, se você liberar 500 mil e não está reduzindo, você libera um milhão. Você aumenta a biofábrica. Você libera um milhão e meio. você vai aumentando, entendeu? Até chega uma hora que ele colapsa. E aí você consegue liberar menos mosquitos. O que nós fizemos no estudo foi parar drasticamente. Tá? E essa era a proposta do estudo. A mutação não é pelo macho estéreo. A mutação é o suicida. Então você depende de uma enzima da sequência dengue que reconheça um sítio de privado que ele reconhece sendo dengue. Então aqui, a vantagem do nosso modelo é que nós temos duas mutações. Para isso acontecer, o vírus tem que mutar tanto o sítio de privado quanto a enzima que corta ele. então a chance de você recuperar um vírus resistente ao sistema é muito baixa. Mas a gente não pode bobear de dar 12 anos para esse mutismo espalhar no mundo todo. Sim. Tá? A gente não pode se desviver. Porque o que acontece? Tá, você começa o programa, depois de cinco anos você descobre que o seu bicho não vale mais nada. Ele começou a transmitir de novo. Você tem que arrumar uma nova linhagem, com uma nova mutação, com um novo mecanismo. Começa tudo de novo. É que nem antibiótico. Antibiótico, a pesquisa de antibiótico não para nunca. Porque sempre você tem as bactérias resistentes aos antibióticos. São as superbactérias que estão resistentes a tudo. porque você tem uma seleção de resistentes que são as mutações. Vários mecanismos. O que a gente está olhando são os mutantes. Você vê, em um ano, aqui no Brasil, a gente produziu a P1, a variante da Covid-P1. Em um ano. Que é a tendência do vírus acontecer. Sim. E aí eu queria saber também, eu dei uma lida, mas não sei se eu entendi ao certo, você falou em alguns dos seus trabalhos sobre observar uma escolha sexual das sêmeas por não copular com os machos estéreis a partir de um certo momento. Vocês conseguiram atestar isso de alguma forma ou é mais uma hipótese para ser testada futuramente? Não entendi a pergunta. Desculpa. Eu estava vendo um trabalho seu, acho que foi de 2019. Estava vendo um pouquinho antes da aula, hoje de curiosidade. e aí eu vi alguma hipótese ao longo da discussão para esse restabelecimento da população de poder ter alguma, não sei se seria uma seleção de um comportamento de escolha sexual da sêmea para não copular com esses machos estéreis. E aí eu queria saber se foi de alguma forma testada. Isso é mais uma hipótese. poderia acontecer. O que a gente viu é um mosquito. Olha, eu acompanho, depois desse projeto de 3 âmicos, 44 países do mundo começaram alguma coisa com as técnicas de machos estéreis. Então tem alguns com transgênicos, tem outros com transgênicos, tem outros com até a técnica da Bobaca, tem muitos do macho estéreo. E o que a gente vê a fêmea é o seguinte, se você colocar, e principalmente como é essa expressão, você lida com esses números. Entendeu? Você põe, imagina você entrar numa sala com 100 machos estéreis e você é um único selvagem e tem uma única pele. É uma inundação. Não tem como você esconder da população, por exemplo, que você está liberando os mosquitos. Ou a população participa, ou ela não tem como você esconder, porque é realmente uma inundação. É um milhão, nós liberamos, chegamos a liberar um milhão e oitocentos machos por semana. No dia da liberação, a casa fica lotada de mosquitos. No início, a população se assustava, eles vinham, mas pica, não pica, e aí eles começaram a perceber que a nossa comunicação com a comunidade, a gente tinha que diferenciar muito quem era a Edio Gisto e quem era o mosquito noturno, que é o Kulik, que é outro problema. Então, eles tinham que continuar dormindo no mosquito por causa do Kulik. lá, a região tem 50 picadas por noite de Kulik. Então, você tinha que fazer a população entender e nós conseguimos fazer a população entender. Então, no começo, eles se assustavam, porque, primeiro, é para matar todos os mosquitos, todos os mosquitos são ruins. De repente, você tem um mosquito que é para deixar entrar em casa, como é que você diferencia um e outro? Então, teve muito esclarecimento com a população local do projeto como um todo. E é isso que eu falo. Jacobina, para a gente, foi uma surpresa, porque nós tínhamos 400 armadilhas na cidade toda. São 400 casas que eram visitadas todas as semanas, durante quase dois anos. mais três anos de projeto. Então, a população foi aprendendo dia a dia, toda semana, eles vinham. E se acontecer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E se não sei o que, não sei o que lá. Então, eles foram aprendendo. Tinha gente contra? Lógico, como sempre. Sempre. Mas eu acho que foi uma técnica muito interessante, eu achei que foi muito boa, eu acho que foi um incentivo para os países pensarem nas novas metodologias de controle de mosquito, numa nova tentativa. De novo, a gente depende do Ministério. Obrigada. Tiago? Margarete, em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra, achei absolutamente fascinante, absolutamente fascinante, mesmo. Eu fiquei, talvez, assim, vai se revelar a minha ignorância sobre vírus e biologia de mosquito. É muito rápido, é muito informação. É muito rápido, mas eu fiquei, assim, se eu entendi, um dos gargalos metodológicos é o momento de introdução do transgênico, porque, assim, você tem que inundar a população para que seja um número efetivo de machos que fazem o serviço, digamos assim, e isso me remeteu à genética de população, que é um efeito, quer dizer, essa inundação é um processo puramente estocagem, tem que ter muito para dar certo. Seria viável fazer uma coisa mais direcionada no sentido de introduzir machos que fossem geneticamente melhorados e tivesse uma vantagem de fitness em relação aos outros machos, porque aí a gente daria o empurrãozinho da seleção natural, quer dizer, trabalhar não só em sequências gênicas em que a gente, que é sensacional, você botou basicamente um interruptor de autodestruição do bicho, mas será que daria para fazer melhoramento genético em outros aspectos do macho para que esse macho que entra lá tenha alguma vantagem sobre os machos residentes? E aí a gente não depende tanto da inundação porque a expectativa é se existe uma vantagem que aquele macho deixa mais descendente do que o macho natural, esse macho vai subir de frequência na população. O serviço, transfere o serviço de inundação para a seleção natural e não pela produção. É viável isso? Nós pensamos isso no começo, vocês lá mosquitos maiores e tal. O que nós chegamos à conclusão é que o mosquito tem que ser do tamanho do mosquito do campo. a ideia do macho maior, macho menor, ele é uma variação. Na hora que você produz o bicho, ele tem uma variação de tamanho. O que é importante nesse mosquito? Nutrição. Nutrição da larva. A importância... É, por aí que eu pensei. A larva é extremamente importante na produção de machos melhorados, mais viáveis. Tá? Nós tentamos alguns experimentos macho maior, macho menor, marcar um trabalho mostrando que tanto a fêmea pequena copula com o macho grande, o macho... Mas não fez competição. A gente teria que fazer competição com as vinhagens transgênicas para você ter os marcadores, os filhos marcadores. Ele dá muito trabalho, né? Então, nós tentamos algumas coisas no laboratório e não funcionou muito bem. Tava um momento de modificação do laboratório e não funcionou muito bem. mas é tão mais fácil você pôr mais uma bandeja lá de macho para criar que o número não é problema. O tamanho da teofábrica não é problema. O que seria uma grande diferença é você ter uma linhagem que só produz macho na produção. E aí, ele vai direto. Como é o programa das moscas da fruta? Que eles matam todas as fêmeas por... Eles conseguiram uma translocação associada a cromossomo e aí fizeram uma heat shock protein. Então, tiraram da fêmea essa heat shock protein e fizeram cromossomo ítimo. Então, eles acham os embriões e as fêmeas morrem. É que a vantagem da seleção natural é que, uma vez que foi introduzido, aquilo ali vai se espalhar e, supostamente, vai ser que nem o P-element do Zandrosop e vai ser fixado. é o desenho do Gene Drive. É. É você dar a dominância do gene. Então, existe um modelo que, eu não entendi muito bem, o matemático explicou por que ele não iria funcionar e eu perdi no meio. Mas, é o modelo Medea. Eu acho ótimo o modelo Medea. A fêmea, quando ela produz os ovos, ela estoca um monte de RNA pronto. São aqueles RNAs reguladores iniciados. Então, isso vai pronto para o embrião. Então, o que o cara fez? Ele deletou uma via de depósito de RNA e fez o embrião por transgênico recuperar esse RNA. Então, só transgênico sobrevive. Então, é a mãe que mata os filhos, mas só que, nesse caso, os transgênicos sobrevivem. é a vantagem do mecanismo de espalhamento. Então, todos os filhos transgênicos, mesmo em heterozigose, todos os sobreviventes vão ser transgênicos. E aí, com isso, você cria a dominância do gênio. Eu acho um modelo superinteressante de você mostrar o que seria o mecanismo de gene drive. Existem outros hoje, existem outros, mas basicamente é isso. Você mata os filhos por algum mecanismo e os filhos sobrevivem. Os transgênicos só que sobrevivem. Entendi. O que eu tinha pensado era um pouco diferente, não sei se... Também me falha a genética molecular, mas era modificar geneticamente o macho para que eles... É, que ele tenha alguma vantagem, teria que entender um pouco do ciclo biológico do bicho. Ninguém encontrou nada a respeito disso. Muita gente que estudou que está indo atrás dessa coisa de fazer o maior, o menor. E aí, o que aconteceu nas biofábricas, eles jogam de qualquer tamanho. A produção está funcionando e vai. Entendeu? É, entendi. É mais fácil você jogar com o número de mosquitos do que você fazer outro tipo de modificação. Está ótimo. Obrigado. Sensacional. ideia do supermosquito, do mais... Era isso que eu tinha pensado. Exatamente, do supermosquito. Porque aquele primeiro resultado que você mostrou sugere que tem diferença, que eles competem em algum momento. O primeiro resultado, aquele da Singapura, é muito louco aquele resultado, é muito interessante aquele resultado, que sugere que tem algum outro momento, algum ponto do ciclo da história de vira do bicho que ter o negócio é ruim. Os microcriadores, a Singapura usou método clássico, a Singapura usou enteticida, controle mecânico, muito controle mecânico, verticalização da cidade, tela em todos os lugares. E ele usou método clássico e você não erradica o mosquito. É, não, mas é o que eu achei muito curioso, desculpa, já vou parar de falar, mas eu fiquei pensando durante a palestra que eu achei aquilo muito louco, porque assim, quando você tem uma população, se eu me lembro bem, se você tem uma população com muitos mosquitos e aí poucos deles estão infectados, aquilo aí não foi eficiente na transmissão da doença. Quando você diminui a população e basicamente quase todo mundo ou tem uma fração mais alta de indivíduos infectados, a doença se propaga muito mais. Isso, para mim, sugere que tem uma desvantagem ter o vírus para o bicho em que em algum momento da competição entre os bichos... Quando ele tem o vírus. Ele fica doente, é. Então, pois é. Ele fica diabético, ele fica... Então, e se a gente tirar a diabetes do bicho, modificar geneticamente esses aspectos de tirar a diabetes do bicho, se tenta super expressar todo o sistema imunológico do animal, tudo aquilo que é reprimido durante a infecção do mosquito, hoje tem estudos de super expressão. Todos eles respondem, mas, de novo, bloqueia 99%, 90%, chegou até 100%, dependendo do experimento, mas sempre com um pequeno vazamento. Então, é o que a gente fala, o mosquito, por mais mosquitos que nós temos hoje bastante linhagem de laboratório, não existe nenhum que está pronto para seguir um piloto um pouco mais expressivo. Ele vai em linhagem de laboratório. Obrigado, obrigado mesmo, Mariette. Obrigada. Laís... Pessoal, a minha internet está bem estável, então, se cortar a pergunta, daí vocês me me digam que eu refaço, ou eu faço no chat, qualquer coisa. Professora, foi um prazer te ouvir, muito obrigada pela apresentação e pelo seu trabalho também. Eu dei uma olhada em algumas, especialmente, revisões para eu tentar entender um pouco mais da temática e eu confesso que eu adorei o trecho onde comenta que, apesar de ser um ponto negativo, um dos problemas da técnica de fazer a liberação dos machos transgênicos seria a baixa competitividade deles comparado com os machos naturais. Eu trabalho com seleção sexual e eu nunca imaginei que eu ficaria super interessada em seleção sexual de mosquitos. Achei fantástico. Mas o ponto que eu gostaria de colocar ele é muito na mesma linha do professor Tiago, porque era mais ou menos isso que eu estava pensando. Como fazer com que a gente consiga a longo prazo resolver o problema, às vezes modificando geneticamente esse bicho para que ele deixe de ser suscetível ao vírus, especialmente pensando justamente na viabilidade de você. Eu não pensei tanto no fato de cada vez ter que liberar muito mosquito ou estéreo ou aquele que vai morrer, mas eu pensei mais na viabilidade disso a longo prazo e em larga escala, especialmente no Brasil, que é um país que a gente sabe que tem problemas com ciência, com baixa visibilidade para isso. Então, eu fiquei pensando como que a gente pode... Então, a ideia do Gene Drive seria o modelo suicida. Então, vamos supor que o modelo um mosquito saia e que tenha um gene que vai matar vírus. A ideia aqui é matar vírus. Um era matar mosquitos, o segundo é matar vírus. Então, se ele tiver um mecanismo de introdução bom, se você liberar, por exemplo, na Thailândia, ele vai chegar no Brasil. Só que ele leva dez anos para chegar no Brasil. Então, o que é o meu modelo sugere? Você complemente o ponto de introdução, fazendo com que a introdução seja mais rápida. Então, ao invés de levar dez anos para chegar no Brasil, vai levar oito anos para chegar no Brasil, vai levar seis anos para chegar no Brasil. Se você tiver múltiplas entradas no mundo, você também vai ter um avanço muito mais rápido. Agora, isso é a ficção científica do projeto, porque você esperar que você crie um produto e que os países vão comprar e vão receber é interessante. comprar, eu digo assim, comprar a ideia, não comprar o mosquito. O meu mosquito, se ele ficar pronto, ele sai de graça. Enfim, a ideia não é que cobre, como eu falei, não sou contra a empresa, mas eu não vou virar a empresa. A ideia seria você realmente ter uma técnica contra essa doença. O que nós estamos fazendo agora? nós estamos testando, por exemplo, eu mostrei o modelo dengue. A gente testa o peptídeo para um vírus, mas existem hoje resultados de cultura de célula, por quê? Porque a gente está tentando fazer o pacote, nós estamos tentando fazer flávio vírus. Então, um mosquito liberado, ele pegaria dengue, vika e chikungunya ao mesmo tempo dentro de um próprio mosquito. Então, a gente consegue fazer isso com bastante facilidade. O duro é a molécula efetora. Eu tenho muito mais desafio na molécula efetora, encontrar uma molécula que o mosquito ficou infectado, comeu sangue hoje, ele morre amanhã. Essa é a ideia, para não dar tempo dele replicar vírus. Ele tem que ter uma molécula bastante forte. A gente viajou, pensou em botolinho, a gente falou, ele deve pegar um botox e puser lá dentro. O problema é que se o mosquito ficar, vai começar todo mundo vai ter botox. Então, existem moléculas, mas elas seriam muito desapropriadas para ser dentro do mosquito porque elas poderiam ser tóxicas para o humano. Então, a gente tem que lidar com a própria fisiologia do mosquito. Vamos ver, nós estamos com uma construção bastante promissora, que é o neurotóxico. se a gente conseguir explodir o cérebro do mosquito em três dias, ele está morto. Ele não faz nada, ele fica lá, fake. Então, a ideia é essa, vamos ver se a gente consegue. Obrigada, professora, e boa sorte para vocês. Obrigada. Pessoal, a gente está passando um pouquinho do tempo, são cinco e seis, e nós temos mais duas perguntas. eu vou pedir só para após essas perguntas, quem ainda tiver alguma questão, depois a gente talvez, Margareth, talvez nós possamos enviar a questão por e-mail, alguma coisa assim. Pode fazer o e-mail, pode marcar um meeting, pode... Tá, eu prometo que eu vou demorar uns três dias para escrever minhas 42 perguntas, mas eu vou escrever. Rodrigo, pode... Eu não sei se você tem cópia da palestra. Ah, então já vou fazer essa pergunta. Nós transmitimos simultaneamente para o YouTube, pode deixar lá? Pode, pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Rodrigo, por favor. Margareth, obrigado pela palestra, foi sensacional. E um detalhe que eu não entendi, no caso, na estratégia do mosquito suicida, o promotor para ativar o gene letal, ele é específico para bem ou ele seria ativado ou você conseguiria ativar para qualquer prazica, pra chikungunya? Não, o importante é o sítio de clivagem, que são seis anúncios. Então, você... O importante ali é que a gente tenha um sítio de clivagem que seja reconhecido por todas as enzimas ao mesmo tempo. Tá? É isso que vai modificar. Então, ou você coloca em tandem, você pode colocar, sei lá, três ou quatro motivos, sequências que cobre todas as enzimas, ou encontrar uma que todas as enzimas clivam com uma certa eficiência, porque tem uma certa eficiência. O promotor, nesse caso, o que eu usei, ele é expresso em todas as células do mosquito. Então, você deixa o mosquito preparado, ele tem uma proteína lá, pendurada, que não tem função. quando o vírus é que ela vai ser ativada. Nessa construção nova que nós estamos fazendo, a gente já está usando um promotor de sistema, porque o vírus vai para o cérebro do mosquito, ele vai ser armazenado no cérebro do mosquito. Então, ele vai para a célula nervosa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está direcionando a expressão toda para a célula nervosa. Então, se ativar, quem sabe, você destrói o sistema nervoso do mosquito rapidamente. Entendi. E minha outra pergunta é como que essas abordagens de mosquito transgênico se comparam com a volbáquia? Principalmente, essas abordagens que usam a volbáquia para bloquear a replicação do vírus no mosquito. Então, o que aconteceu com a volbáquia? A volbáquia é uma introdução gênica. Ela funciona no mesmo sentido, o mesmo gráfico, o mesmo sentido da introdução gênica. Você vai ter que ter uma dispersão da população que tem a volbáquia. O que aconteceu com a volbáquia? A interferência dela para vírus, você tem os ensaios, você vê nos ensaios que uma boa parte dos mosquito não fica infectado, mas você tem uma diminuição em 60% da infecção. E não é uma diminuição de 60% da transmissão, é de carga viral dentro do mosquito. Então, esse mosquito que tem 60% menos carga viral, o inóculo dele está menor, ele transmite. Ele não está totalmente bloqueado. E aí, com isso, como tem esse vazamento, já saiu um trabalho de simulação da volbáquia prevendo que em 12 anos você vai perder a técnica. Porque os mosquitos vão transmitir com volbáquia ou não. Então, você vai perder a volbáquia, você vai perder a técnica da volbáquia. Então, a nossa proposta é que tenha um mosquito que não perca a técnica. Essa é a nossa proposta, de lidar com uma tentativa de ter um produto que garanta que o espalhamento vai acontecer rapidamente. Sinal, próximo. É o André, Patrícia. Tem uma pergunta do André no YouTube, Margareth. André Pimentel, vou ler, tá? Tá. Quão estável são esses genes introduzidos no mosquito? E se essas construções podem acumular mutações e perder a função? Olha, a primeira linha que eu trabalhei, assim, transgênica, que foi a 513, ela está estável, ela foi criada em 2001, ela foi apresentada em 2000, eu acho que o primeiro trabalho dela foi em 2001, que eu vi num congresso, eu acho que ela foi publicada em 2000, e ela continua estável. Tá bom, né? Já é bastante, já é uma boa... Existem, por exemplo... Bastante tempo, é mais do que muitas outras... Existe, por exemplo, um trabalho que foi feito com a RNA de interferência de um grupo do Colorado, que a linhagem perdeu o efeito. não é que o gene... Por quê? Porque pegou mutantes. Ela perdeu justamente... O que se perdeu foi a construção, porque ela deixou de funcionar no vírus. Ela não perdeu o gene, mas os mutantes acabaram com a linhagem. o vírus mutante. É porque, além de tudo, ainda tem isso em cima da construção, e se foi feito com RNA aí, ainda, acho que... o meu suicídio tem essa pequena vantagem, que você teria que ter duas mutações consecutivas. Sim, para bloquear... A bloqueagem e o sítio de clivagem. Então, a somatória da mutação seria... daria uma vantagem para a gente. Ótimo. Pessoal, como o Mildo falou, acho que a gente já... fechou as questões, já passou um pouquinho do tempo, queria novamente agradecer a todos vocês, agradecer a Margarete pela sua disposição, pela sua palestra, excelente trabalho, assim, acho que foi... Aqui no YouTube tem um chat aqui, as pessoas todas agradecendo, teve uma discussão aqui sobre o uso de controle do Aedes, tratamento de herboviroses, e aí as meninas estão falando aqui alguma coisa de... trabalho tem a ver também com a estrutura dos municípios, mas eu acho que foi uma... Acho que... É um... Cada local é um local, eu trabalhei na Bahia, Bahia é uma coisa, a cidade que eu trabalhei não é Bahia, é aquela localidade que eu trabalhei. Aquele lugar. Aquele lugar. São Paulo é São Paulo, Rio é Rio, são coisas muito distintas, muito distintas. por exemplo, a São Paulo, a gente imaginou que talvez pudesse como é que vai liberar no roto de ônibus, o ônibus que dá. Fácil, né? Leva. Então, existem discussões de todos os níveis, todos os níveis desse tipo de projeto. Legal, acho que... Acho que também... Muita gente ficou com muita perguntinha na cabeça ainda aí, se vocês tiverem mais questões... Não, sem problema nenhum. Isso, podem enviar, tá bom? Obrigada de novo, obrigada Tiago, Rodrigo, Miúdo, pessoal, a gente vai fechar então por aqui. Tchau, tchau. Tchau. E se cuidem, todo mundo aí.